Olá parceria, em Quaribós cantar Dois Corações e Uma História de Zezé de Camargo Luciano No play do meu amigo Charlito Ô Charlito! Aquele abraço do Rick e Palhares Louare No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mão Quando o outro fuma Um cigarro na sal E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba lá pro carro Se banha e se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Juntando da beleza Jantar a luz de velas É amor de sobremesa E pra tudo outro A vida é diferente A solidão dá espaço Ao amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da força da força Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Ao amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Obrigado Obrigado a parceria por vindo no play do meu amigo Charlito Para o playback now Obrigado a parceria por vindo no play do meu amigo Charlito Obrigado a parceria por vindo no play do meu amigo Charlito Obrigado a parceria por vindo no play do meu amigo Charlito Obrigado.